Se o trem estiver na pista, sai da frente Ou vai ser atropelado pela gente Blindadão com o São Jorge na corrente A rua sabe bem minha patente Nós vem pra deixar o clima diferente Pra fazer um apartamento na sua mente RJSP, peita pra ver Se nós não leva só a bolsa da frente A troca, bota, babaca no soco Salve, pessoal, meu rapaziada, meu nome é C Salve, rapaziada, ó, tamo com a tropa hoje, hein, pô É nóis tropa, Doug Bagulho é o seguinte, vamos gravar isso aqui agora Johnny versus Basque, segunda fase, edição 288 Segue o bairro, não fala Esse aí foi o Tlalá também A primeira faz focar a pola Que vai se falar lá, viu Desse jeito, mano, tá ligado Então só dá cuidado o que você fala Não, eu também você pegou a força Mas dessa vez eu também te amava Você entendeu? Porque você é profo nas ideias Essa é a mochilinha que você pegou Eu sou muito mais lindo aqui na plateia Entendeu, mano? Sem maldade você tá Sem maldade você tá cheirando um cal Eu sou muito mais ouro que você é tirum pau Esse é mais uma rima Já vi que não vai mandar então, pode ser É melhor mandar aí, mano Pra ver se ele grita pra você Porque você tá uma bosta, mamãe Eu sou fabuloso O apó não vai na mochilinha Você é o bovada no bolso Começamos já fogo Já começamos no polo, parceiro Começamos no polo Já começamos no polo Mano Mano. Alguém conseguiu. É igual cabelinho disfarçado. É igual cabelinho disfarçado. É igual esse cara que é ruim. Ele não manda improvisado. É vários títulos e vários dentes. Realmente, meu parça, é cabuloso. Vários títulos. MC ruim, cara do react. Tá meio invejoso. Pode crer, mano. Tá no recalque. Pior você que só tem um título pela saco do grau. O que é que é que é o gare? Não vai pagar a bola. É isso agora. É isso agora. É isso agora. É isso agora. Não vai pagar o gare. É isso agora. A gente tá rachando! Não tem uma animação, tá? A gente tá rindo! É! Tá rachando o pico! Se fudeu! Se fudeu! Vai com a fala! Vai com a fonte! Com a fonte! Eita! Só te lutar! Fala um monte de favor! Mas já vi que tu neve cai! Oh, chega a falar do grande meu mano! Só que você sabe que você é muito safado e improvisado! Você sabe muito que você vai se afastar de todos os pés! Meu, mano! Sabe agora que você vai ficar pegado! Só não é o do Gantt! Porque eu sei do Pix com o Jurado! Eu tô amagrado! 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 É isso que cê tinha pra fazer? A porta é limbo! Vou apresentá-la pra você. Sabe, meu mano, tá rimando cheio de medo. Fraco pra caralho, mas fica tranquilo. Vai voltar pra casa, vai ser. É lógico que eu tô com medo. Parapeia na minha frente, pelo amor. Sem maldade, mano. Você é muito cara feia, só que nem rimador. A porta tá ali. Realmente seu cuzão. Vou te apresentar outra porta. A porta que tem pra sete, palco no chão. Essa é a sua parede, caralho. Tá ligado que eu sou da favela? Eu já conheço, eu já passei fome. Falou do inferno, eu já vi lá dela. Mas fica tranquilo, meu mano. Cê sabe que eu sou cruel, eu nasci no inferno. Mas pros meus filhos eu vou dar o céu. Cara legal, o problema é a família seu. É uma coisa que ninguém te perguntou. O problema é muito menos meu. O seu filho não se vai dar o céu. Agora tudo é excluerente. Você morou no inferno, mas hoje trancou uma pega bem na sua frente. Esse mulher quer que eu bosta do caralho. Pra ver que esse mulher quer que eu bosta. Falei de família, ele ficou bolado. Eu já vi que ele não gosta. Mas fica tranquilo, meu mano. Vai ver no rimar que se tua. Você não tá ligando mesmo, não. As duas não importam se a dor for sua. Realmente, a minha família importa pra mim. Sua família importa pra você. Mas eu corre pra sua família. E pela minha família eu vou correr. Só que agora, meu mano. Eu já falo no improvisado. Se a mãe dele soubesse que ele é rimarzinho. Da família ele era desertado. Tá ligado? Eu não queria pensar muito também. Eu não. O primeiro round foi bom. Mas o segundo, ficou meio tenso no final. Ficou meio meio... Meio to frame. Ficou meio tenso... Ficou meio tenso. O falou assim, no segundo round foi bom. No primeiro round foi bom também. Primeira volta já ficou ruim pra ele. Ele perdeu a rima. Tá ligado? Na real, todas as voltas do primeiro round, ele tomou. No começo, ele perdeu a rima. Aí, tomou a resposta do vou guardar no bolso. Tá mesmo. Mas se ele não vota, ele tomou. 70? Cego. Não, mas é, mas o resultado também não... Com vocês! Barulho para Johnny! Barulho para Basque! Caralho! 1, 2, 3, 2, 1... Johnny... Boa! É, foi sem... Sem leme. Não sei que ia ter uma enrolaçãozinha, nem tinha um. Os caras falaram... O JP rimou, né? Rimou, perdeu com o Magrão, pô. É, mesmo. Foi da hora a batalha deles? Não, nem... Pô, eu gravei o reto, foi boa, mas foi aquilo tudo, velho. Pode crer. O Magrão ganhou por crescer, foi um verso, mas... Um verso tinha um. Mas tem uma batalha na... Primeiro round que foi boa, quer ver? A primeira fase? A primeira fase foi boa. Mas vamos encerrar esse vídeo então, rapaziada? Rapaziada! Veja a batalha, veja o que vocês acharam. Tamo junto e misturado, faz Deus na criança. Aí, rapaziadinha, aquele pique, hein? Vamos gravar mais um serrax aí para vocês, então trata com nós. Ainda tem mais 70 para subir, então ainda tem mais 70 rex para gravar. Vai dar água. E aí? 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 E aí?